Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA, etapa 7. E como sempre, a gente vai fazer aquela revisão. Se estava na nossa última aula, recordo que está sendo discutido, começamos geometria. Professor, mas não é qualquer geometria, estou falando da geometria analítica, que é aquela, professor, que trabalha a parte algébrica e geométrica, professor, na mesma situação. Trabalham em conjunto. Na realidade, a gente se utiliza de princípios geométricos e faz a justificativa e o desenvolvimento a partir dos princípios algébricos, professor. Ou seja, faz conta, literalmente. E na aula passada, a gente fez a análise do plano cartesiano no reconhecimento das coordenadas cartesianas. Pedi que vocês aprendessem e não confundissem, principalmente, o que é abcissa e o que é ordenada. Vocês lembram ainda? Espera aí, professor, abcissa, eixo x, ordenada, eixo y. Então, se nós temos um ponto da abcissa, um ponto da ordenada, nós temos aí a localização de um ponto nesse plano. Nós temos aí um par ordenado. Mas, conhecendo-se vários desses pontos no plano, nós aprendemos também a calcular a distância entre eles, que vai ser muito útil, professor, para o cálculo de perímetro, para o cálculo de áreas, ou simplesmente para resolver questões específicas. Você que está acompanhando a nossa aula neste exato momento, você já sabe como é que funciona a sistemática? E se não sabe, eu vou explicar novamente. Pelo menos uma orientação. Você que estava na nossa última aula, já viu a teoria e a gente já exercitou um pouquinho do cálculo da distância entre dois pontos. O que a gente faz nessa aula? Revisar, aprofundar e pontuar alguns detalhes que têm uma importância maior, fazendo com que você chegue sempre ao resultado correto. Então, eu vou reforçar com vocês a ideia do cálculo da distância entre dois pontos. E a minha orientação para você verificar se está aprendendo é, na hora de chegar nas atividades, sabe o que você faz? Você aperta o pause. Tenta fazer sozinho a questão. Na hora que você finalizar, você aperta o play e acompanha a resolução com a gente. Vamos iniciar? Vem cá comigo. Olha aí na telinha de vocês, conteúdo geometria analítica que parte, professor. Cálculo da distância entre dois pontos. Vocês conseguiram memorizar aquela fórmula que eu apresentei na última aula para vocês? Mais ou menos? Deixa eu mostrar para vocês. Hoje, a gente vai estar trabalhando o estudo do ponto, a distância entre dois pontos e o ponto médio de um segmento de reta. Ou seja, basicamente, é um conjunto em um só, professor. É um conjunto que contém todos esses elementos, professor. De uma tacada só, a gente consegue apresentar para vocês. O objetivo. Vocês passem a identificar com maior facilidade, professor, pontos em um plano cartesiano e o principal que eu quero de vocês. Vocês aprendam por uma relação algébrica a calcular a distância entre dois pontos. Vamos revisar? Agora, professor, como é que a gente faz isso? Treinando, professor. Treinando, treinando, treinando. Como é que eu faço, professor, para calcular a distância entre dois pontos? Eu posso simplesmente pegar uma régua, traçar eixo Y, traçar eixo X, construir um plano cartesiano e fazer a localização daqueles dois pontos lá. Ele pede para mim, calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que suas coordenadas são ponto A, X do A2, Y do A4, ponto B, X do B2, Y do B também 2, professor. Aí eu apresentei uma fórmula. Vocês recordam ainda da fórmula? Não. Com aquela fórmula não se faz necessária a construção do plano cartesiano. Agora, se você quiser desenhar, você desenha, localiza o ponto A. Deixa eu te mostrar mais ou menos como é que você iria fazer se você não quiser depender da fórmula. Agora, não é 100% garantido. Às vezes dá certo, às vezes não. Por quê, professor? Porque às vezes... Opa! Deixa eu ver aqui. Ah, deu certo aqui agora. Apareceu. Professor, traça aqui. Tracei aqui o eixo Y. Tracei aqui o eixo X. O que é que às vezes dá certo, às vezes não. Você vai já já entender. O ponto A, professor, tem abcissa 2 e ordenada 4, professor. 1, 2, professor. 1, 2, 3, 4, professor. Então, o ponto A, ele vai ter esta localização no plano cartesiano. O ponto B, professor, tem abcissa 2 e ordenada 2. 2 e 2. É, professor, aqui deu certo. Ponto A, ponto B. Ele quer a distância entre esses dois pontos, professor. Está aqui, professor. A distância entre o ponto A e o ponto B vai dar 2, professor. Vai dar 2. Agora, você pensa. Toda vez que ele pedir para você calcular a distância entre dois pontos, você tem que desenhar o plano cartesiano. Você tem que localizar os pontos. E essa foi fácil, porque a gente tem um segmento de reta, professor, paralelo ao eixo Y, que representa a distância do A para o B. Então, é visível, professor, do 2 para o 4. Que distância é essa, professor? Seriam duas unidades de comprimento. Mas, e se eu não quiser depender dessa coisa de desenhar esse plano cartesiano? Recorda da fórmula que eu apresentei para vocês? Essa aqui, ó. Essa aqui vai resolver qualquer distância entre dois pontos, quaisquer que sejam eles, independente do quadrante em que eles se localizem. Basta que você faça um pequeno cálculo entre os valores do X do primeiro e do segundo ponto e os seus valores de Y, respectivamente. Olha como é que funciona lá. Ele está dizendo para mim que, para nós calcularmos a distância do A para o B, eu vou pegar o X do B, está aqui, professor, menos o X do A, professor. Está aqui. Eu só digo uma coisa. Poderia ser, poderia ser, professor, X do A menos o X do B? Poderia ser? Poderia, gente. Tanto faz. Você fazer XB menos XA ou você fazer XA menos XB? Eu, normalmente, quando ele pergunta do A para o B, o B é o meu ponto final. É o ponto de chegada. Vocês lembram da física? Na física, quando eu queria calcular a distância entre dois pontos, tinha um tal de um cara chamado ΔS. Pois é. O ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Então, ali é basicamente a mesma coisa. O espaço final é o XB. O espaço inicial é o XA. Então, você vai fazer uma conta com as coordenadas do X e outra conta, professor, com as coordenadas do Y. Então, a distância entre quaisquer pontos seria XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Resolve e tira a raiz deste cálculo aí, professor. Deixa eu desenvolver aqui com vocês. Olha quanto que vai dar. A distância, professor, do A para o B vai ser igual à raiz de quem? Professor, XB. Prof, olha só. Aqui é o seu XA. Aqui é o seu YA, professor. Ponto B. Você vai ter o XB. Você vai ter o YB. Se você disser para mim, professor, aprendi a fórmula para o cálculo da distância entre dois pontos. Quem quer o XB lá? Professor, é dois. Menos. Quem quer o XA? Também é dois. Eleva ao quadrado. Mais. Agora, vamos para os Ys. YB menos YA. É fácil de memorizar. Você não acha, não? YB, professor, é dois. Menos o YA, que é quatro. Também vou botar ao quadrado. Agora, você faz aí na tranquilidade. Faça as contas, as adições, subtrações e multiplicações e divisões. Professor, tem que lembrar que também tem potência e raiz. Distância do A para o B vai ser igual. 2 menos 2 vai dar zero ao quadrado. mais 2 menos 4 dá exatamente menos 2 ao quadrado. E agora, continua a sua conta. Fizemos subtrações. Vamos aqui resolver as potências. A distância do A para o B. Você está vendo que eu não tenho a necessidade de construir o plano cartesiano se eu recordar dessa fórmula. Prof, vai ficar zero mais 2 ao quadrado, que dá 4. A distância do A para o B vai ser raiz de 4. Facinho essa raiz, não é? A distância do A para o B vai ser exatamente duas unidades de comprimento. Você achou difícil? Você tinha apertado o pause antes? Você tinha tentado fazer sozinho? Eu espero que você tenha acertado aí. Você que está acompanhando a nossa aula. Vamos para mais exemplos? Olha só, professor. E se eu pedisse para você encontrar uma das coordenadas ou ele já me dá a distância ele já me dá a distância entre os pontos fazer o processo inverso. E ele quer que você encontre ou uma abcissa ou uma ordenada. Tem como fazer também? A fórmula muda? Não, a fórmula é a mesma. Aquela fórmula serve tanto para você achar a distância entre dois pontos como aquela fórmula serve também para você achar ou um valor de x ou um valor de y de quaisquer um dos pontos envolvidos. Então, pensa comigo aqui. Ele disse já para mim que a distância entre os pontos A e B, professor? A distância entre os pontos A e B vale quanto? 10, professor. A distância entre os pontos A e B vale 10. Então, ele está dizendo para mim que a distância entre os pontos A e B vale exatamente 10. Como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos? Tem uma fórmula, professor. A fórmula diz que a distância entre dois pontos é xB menos o xA ao quadrado mais yB menos yA ao quadrado. Não é essa conta que vai calcular a distância do A para o B? Então, essa expressão é igual a quanto? A 10, gente. A distância do A para o B vai ser igual a 10. O que você vai fazer agora? Você vai fazer agora substituições. Você vai olhar lá no ponto A, no ponto B. Ele já deu para a gente o menos 2 aqui é o xA. O K, professor, o que ele quer que a gente descubra é o yA. O 6 aqui é o xB. E o 7 é o yB. Então, você tem xA, você tem xB, você tem yA, você tem yB. Professor, eu acho que eu estou entendendo. O senhor pegou lá, ele já disse para a gente que a distância do A para o B vale 10. Então, eu sei que para calcular a distância entre dois pontos, a gente faz com aquela raiz de quê? xB menos xA ao quadrado mais yB menos yA ao quadrado. Vamos substituir? Igualar esse 10? Então, substituindo os valores que nós temos, você vai ter xB. Olha lá, professor. O xB. xB, professor, é 6. Vou só trocar a cor do marca-texto. Está aqui, professor. O xB é 6, professor. Você vai botar aqui. 6 menos o xA. Cadê o xA, professor? Aqui também, olha. Você está vendo como é fácil? Se você está olhando para os pares ordenados, você sabe quem quer x, quem quer y de cada um desses pares ordenados. Então, você vai substituir. Professor, só tem um detalhe aqui. O senhor disse que é xB menos o xA. Mas o valor do xA, ele é negativo, professor. Então, eu vou só mudar esse parêntese aqui e vou botar um cochete porque eu vou ter que abrir um parêntese para colocar o xA. Olha só o que foi que eu fiz. Percebeu o que foi que nós fizemos? Professor, quando o número já é negativo, eu tenho que colocar ele dentro de um parêntese. Por quê? Porque ele tem que fazer o jogo de sinal ali. Não é xB menos o xA. Como o meu xA é negativo, vai ficar menos, abre parêntese, coloca ele negativo lá. Pegou a ideia? Se esquecer disso aqui, vai dar errado, gente. Se você esquecer, vai dar errado. Agora, faz com o y. Mais o yB. O yB, professor, é o 7. Menos o yA, que é o k, professor. Elevado a 2. O resultado desta conta tem que dar exatamente 10. Agora, essa aqui, diferentemente das anteriores, ela vai gerar uma equação do segundo grau. Quando nós começarmos o desenvolvimento dela, ela vai gerar uma equação do segundo grau. Você ainda lembra quais são os processos resolutivos? Primeiro semestre, nós apresentamos para vocês três caminhos para resolver uma equação do segundo grau. Quando ela era completa, professor, nós resolvíamos ou pelo Bhaskara, que é o mais conhecido, o mais famoso, ou nós resolvíamos por Jirá. Alguns gostaram do Jirá, porque dispõe de um cálculo de cabeça, professor, mental mesmo, e a gente consegue chegar no resultado se a necessidade conta. Já o Bhaskara, professor, tem aquelas duas fórmulas. Vamos ver qual dos dois processos a gente vai utilizar aqui? Deixa eu repetir aqui a expressão. Prof, aqui vai ficar raiz, só simplificar um pouquinho mais, de 6 mais 2, não é isso? O jogo de sinal 6 mais 2 vai dar 8 ao quadrado mais 7 menos K ao quadrado. Dá igual a 10. Tudo bem até aí? E, repetindo, professor, está ali a fórmula, vai ficar, professor, raiz de 8 ao quadrado mais 7 menos K ao quadrado é igual a 10. Gente, a melhor forma que nós temos para resolver esse tipo de equação que tem uma raiz no primeiro membro e no segundo membro não tem raiz, é o processo da equação irracional, que é basicamente um artifício que nós iremos utilizar para facilitar o desenvolvimento dessa equação. Como é que funciona isso? Para a gente eliminar aquela raiz, para a gente tirar, porque eu não tenho como eu calcular a raiz porque tem aquele K lá dentro, eu não sei quanto que é o valor do K. Nós vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Isso é um artifício. Quando é que eu tenho que pensar, professor, em elevar ambos os membros ao quadrado? Quando você visualizar esta raiz aí, para quê, professor? Para que este quadrado cancele o teu radical. E sobre o quê para nós desenvolvermos? Vai sobrar o 8 ao quadrado mais 7 menos K ao quadrado vai ser igual a 100. Prof, o que é que o senhor faz agora? Vamos desenvolver a nossa questão. Vai ficar 64 mais 7 menos K ao quadrado é igual a 100. Eu vou ter, professor, 64 vai para o lado do 100 subtraindo. Eu vou ter que 7 menos K ao quadrado é igual a 36. Se eu passar o 64 para o lado do 100, ele vai subtraindo. 100 menos 64, 36. E agora, professor, o que é que eu faço? Eu tenho que resolver aquela potência. Vocês lembram dos produtos notáveis? E, professor, lembro não. Vou falar aqui um pouquinho, pode ser que vocês lembrem. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Esse é o quadrado da soma de dois termos. Esse aqui é com menos. É o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. O professor vai dar 14K mais o quadrado do segundo é igual ao 36. Percebeu que a variável ficou elevada ao quadrado? Temos aqui, então, a equação do segundo grau. Organizando ela, professor, nós vamos ter K ao quadrado menos 14K mais o 7 ao quadrado que é 49 menos o 36 que eu estou passando para o primeiro membro. Professor, a equação que a gente vai ter vai ser a seguinte. K ao quadrado menos 14K 49 menos 36 vai dar exatamente, professor, 36 para 40. 4, 4 com 9, 13. Professor, então vai ficar mais 13 que é igual a zero. Agora, você vai escolher o processo resolutivo. Ou você resolve por Jirá, você vai usar a fórmula do delta. Lembra ainda? Delta igual B ao quadrado menos 4AC. Acho delta. Depois que você achar o delta, aí sim, você aplica o que nós chamamos de Bhaskara, não é? X igual menos B mais ou menos raiz do delta dividido por 2A. Ou vai para o Jirá. No Jirá, eu aprendi que a soma das raízes era menos B sobre A. No Jirá, eu aprendi que o produto das raízes era C sobre A. Então, professor, a soma das raízes tinha que dar 14 e o produto das raízes tinha que dar 13. Pelo Jirá, professor, já dá para nós concluirmos que as raízes é 1 e 13. 1 e 13 seriam as minhas soluções. sério, professor, seríssimo, quer ver? E na nossa situação aqui, se a soma das raízes é menos B sobre A, ou seja, menos 14 sobre 1. Professor, a soma das raízes é 14. Produto das raízes, acompanhe aí, C sobre A. Quem é o C lá? 13 sobre 1. Professor, o produto é 13. aí você tinha que pensar em dois números e se você quiser fazer pelo Jirá. Eu acho bacana. Se eu não conseguir, aí eu corro para o Báscara lá. Pensa comigo. Quais são dois números que somados dá 14 e que esses mesmos dois números multiplicados dá 13? Professor, olha só, os números seriam 1 e 13. Por quê, professor? porque se você fizer 1 mais 13 dá 14 que é a soma. Se você fizer 1 vezes 13 dá 13 que é o teu produto. Então, nós temos as soluções K' é igual a 1 e K' igual a 13. Achamos os valores de K para a situação problema. Volta lá. Professor, aqui a resposta correta, alternativa correta, letra C de canal educação. O valor do meu K, ele pode ser 1 ou ele pode ser 13. Você entendeu? Essa deu um pouco mais trabalho do que a anterior, na verdade. que a anterior eu pegava já os pares ordenados, jogava na fórmula, cara, ficava super fácil. E agora, professor, coloca mais uma de distância para mim estar treinando com o senhor? Vamos lá. Vê se você pegou a ideia. Toda vez que ele pedir para você calcula a distância entre dois pontos e o que que ele me dá desses dois pontos? Ele me dá a localização no plano cartesiano. Ele me dá a abcissa e ordenada de um ponto e ele me dá a abcissa e ordenada do outro ponto. Nesse caso aí, ele quer que nós calculemos a distância do ponto P ao ponto Q. Prof, eu vou usar aquela mesma fórmula? Você vai usar a mesma fórmula. Eu tenho que a distância do A para o B, só que aqui agora só mudou, que ao invés de C, A é P e Q. Então, nós vamos ter o quê, professor? Que a distância do P para o Q vai ser a raiz, não é? Do P para o Q? Então, vamos lá, professor, vai ser o X do Q menos o X do P ao quadrado mais o Y do Q menos o Y do P também ao quadrado. É a mesma fórmula anterior? É a mesma fórmula. Qual que é a diferença? Em vez de ser A, B, eu botei P, Q que é justamente os pontos que ele me deu. Cara, então, o que eu vou fazer? Vou substituir, gente. Se você disser para mim, professor, de boa, vou aprender a fórmula. Cara, pois está super tranquilo. Por quê? Se você tem o ponto P, esse aqui é o X do ponto P, aqui é o Y do ponto P. Tem cuidado em verificar se esses pontos têm valores de X e de Y positivos ou negativos. No ponto Q aqui, professor, eu vou ter o X do ponto Q e eu vou ter o 4 aqui, o Y do ponto Q. Professor, então, vamos lá. A distância do ponto P ao ponto Q vai ser a raiz quadrada de quem? O X do ponto Q é 3 vai ser 3 menos o X do ponto P que é menos 4, viu? Que eu abri o parêntese, eleva ao quadrado. Já fizemos semelhante, hoje já. Mais o Y do ponto Q, se você olhar lá em cima do coordenado, é 4, professor, menos o Y do ponto P também é 4. Pronto, gente. Você viu que eu só fiz substituir? E eu tive um pequeno cuidado lá na hora de substituir o XP. Por quê? Porque como o X do ponto P era negativo, eu tive que botar menos, abrir um parêntese, colocar o menos 4 para não esquecer de realizar o jogo de sinal. Conta, professor, vamos nós. Distância do P para o quê? vai ser a raiz de 3 mais 4, tem que fazer o jogo de sinal lá. Aqui, professor, essa continha aqui vai dar 7 ao quadrado e essa aqui, professor, vai dar 0 ao quadrado. 7 ao quadrado dá 49 mais 0 ao quadrado que continua dando 0. A distância do P para o Q vai ser só a raiz de 49. Essa aqui está fácil, a raiz. A distância do P para o Q vai ser exatamente 7 unidades de comprimento. Vocês entenderam? Vocês tinham dado pause lá, conseguiram fazer sozinhos? Estou aqui na torcida por vocês. Deu certo? Vamos para mais questão. A aula é de revisão. Eu acho que no finalzinho da aula, quem está acompanhando não vai ficar com nenhuma dúvida com relação ao cálculo da distância entre dois pontos. Outra, vai lá, dá o pause, tenta fazer sozinho, volta para acompanhar a resolução com a gente. Olha só, sejam os pontos D e C, dois pontos do plano cartesiano, qual é a distância de C? A mesma coisa da anterior, mesma coisa, professor. O senhor tem aqui o X do ponto D, o Y do ponto D. O senhor tem aqui o X do ponto C e o senhor tem o Y do ponto C. Professor, então, distância agora de C. Desceu só. o negócio lá do super-herói, é a de C, é a Marvel, é a de C, é a do super-herói lá. A confusão de quem quer ser o Superman vai ser o Superman mesmo. Rapaz, vou te dizer, vamos lá. Professor, do D para o C, então, eu vou pegar XC menos XD ao quadrado. Mais, agora vamos para o Y, YC menos YD ao quadrado. Diz uma coisa, professor, se eu trocar essa ordem aí, que eu fico nervoso, se eu botou X do C menos o X do D, e se eu botar o contrário, professor, X do D menos o X do C? Sem problemas, não vai alterar o resultado. Sabe por quê? Porque está elevado a 2. Então, a única coisa que poderia alterar era o sinal do teu resultado. Ora, ele seria positivo, ora, ela seria negativa. mais elevado ao quadrado, tudo ficaria positivo. Então, fique tranquilo. Se você lembrar que vai ser X de um ponto menos o X do outro ao quadrado mais Y de um ponto menos o Y do outro ponto ao quadrado. Da ordem, não importa. Contanto que você lembre da relação. Então, eu já tenho os valores desses pontos. A distância do ponto D para o ponto C vai ser, professor, X do ponto C é 5 menos o X do ponto D que é 2 ao quadrado. Mais. Vamos para os Ys. Y do ponto C é 3 menos o Y do ponto D que é 1 também ao quadrado. Mas você vai só na manha agora. Devagar para evitar, porque tem que ter cuidado até com as subtrações aqui. Vai com cuidado. 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado. se eu diminuir o tamanho dessa raiz ficou grande. Agora melhorou. 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado mais 3 menos 1 2 ao quadrado. Resolve a questão. Distância do D para o C vai ser a raiz de 9 mais 4. Distância do D para o C vai ser a raiz de 13. Só diminuir o tamanho dessa raiz. Professor, não tem raiz de 13 não. Não é exata não. Não tem problema. A resposta pode ser colocada em função da raiz. Fica a raiz de 13 mesmo? Fica a raiz de 13 mesmo. Precisa calcular a aproximação? Não precisa se preocupar com isso. Beleza? Prof, para mais questão. Olha a outra aí. E, professor, essa aqui dá um pouquinho de trabalho. Ele quer que a gente calcule o perímetro do triângulo que tem, professor, vértices como sendo cada uma daquelas coordenadas. E, professor, como é que eu vou fazer isso? Meus amores, se eu fosse desenhar um plano cartesiano, presta atenção, se eu fosse desenhar aqui um plano cartesiano, só um esboço, você ia localizar o A. Um, dois, um, dois, professor. Olha onde é que ia ficar o ponto A. Aqui ficaria o ponto A. Dois e dois, professor. Está aí o ponto A. O ponto B, professor, é menos quatro e menos seis. Um, dois, três, quatro. Menos quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Lá embaixo, ó. Por isso que eu disse que não é interessante você ficar dependendo do plano cartesiano. Aqui é o ponto B, professor. Está vendo o ponto B? E o ponto C é quatro e menos doze. Esse aqui não vai caber mesmo, professor. O Y menos doze, eu tinha que redesenhar. Deixa eu redesenhar aqui. Tem número negativo muito grande, vai ser assim, e não habilitou. Ó. Fazer ele menorzinho. Um, dois, um, dois. Ponto A. O ponto B, menos quatro e menos seis. Um, dois, três, quatro, menos quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, menos seis. O outro, professor, quatro e menos doze. Três, quatro. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Lá embaixo, ó. Eita esboço feio. Ó. Se eu juntar aqui os pontos, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Eu vou ter esse triângulo. Ele quer o perímetro desse triângulo. Se você está percebendo bem, para a gente achar o perímetro desse triângulo, nós teríamos que fazer três contas. Como assim? Eu calculava a distância do A para o B, igual como nós fizemos nos exercícios anteriores. Depois eu calculava a distância do A para o C. Depois eu calculava a distância do B para o C. Você entendeu? E depois somava. Precisava do desenho? Não. Então, vamos ver aqui, professor. Pela situação que está sendo proposta, aqui o senhor tem o XA, o YA, o senhor tem o XB, o YB, o senhor tem o XC e o YC. Vamos calcular a distância do A para o B primeiro. Já dá para fazer direto, não dá? Professor, do A para o B, XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Essa aqui seria a distância do A para o B. Vou calcular agora a distância do A para o C. Vai ser o quê, professor? Do A para o C? Vai ser, se é do A para o C, vai ser XC, que é 4, menos o XA, que é 2. Mais o YC, que é menos 12, menos o YA, que é 2 ao quadrado. Aí já calcula para a gente a distância do A para o C. Está faltando qual? O pessoal está faltando agora só a distância do B para o C. Quanto é que vai dar a distância do B para o C? Do B para o C. Então, vai ser XC, XC, que é 4, menos o XB, que é menos 4. vou botar o cochete, porque vai precisar do jogo de sinal lá. Mais o YC, que é menos 12, menos o YB, que é menos 6. Vou precisar do cochete também, do jogo de sinal. Ufa! Deu certo? Conta, né, professor? Vamos lá. Se a gente for resolver cada uma delas aqui, a primeira vai dar, professor. Menos 4, menos 2, dá menos 6 ao quadrado. Mais menos 6, menos 2, vai dar menos 8 ao quadrado. Resolvendo, nós vamos ter a raiz de quanto? 36 mais 64. Professor, 36 mais 64 vai ficar a raiz de raiz de 100, professor. quanto que é a raiz de 100? Raiz de 100 é 10? beleza. Vou colocar do outro lado lá. Distância do A para o B ficou a raiz de 100 e vai ser exatamente 10, professor. A outra, professor. vai ficar 4 menos 2 dá 2 ao quadrado, mais menos 2, menos 12, menos 2, vai dar menos 14 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, 14 ao quadrado dá exatamente 196, professor. 14 vezes 14 vezes 14 196. O professor vai dar a distância do A para o C com a raiz de 200. Não é exata, mas eu sei que a raiz de 200 é a mesma coisa que 2 vezes o 100. Logo, 2 raiz de 10 para o valor da distância do A para o C. Certeza? Deu certo aí? Só está faltando a última lá. 4 menos menos 4 vai dar 4 mais 4, jogo de sinal, dá 8 ao quadrado mais menos 12 mais 6 vai ficar menos 8 ao quadrado. O pessoal vai ficar 64 mais 64 a distância do B para o C. 64, 64, 128, mesmo raciocínio, 2 vezes 64 vai dar 2 8 raiz de 2. Tanto faz a ordem. 8, porque 64, 8, 2 fica dentro da raiz. É porque tanto faz fazer 64 vezes 2 como fazer 2 vezes 64. Esse aqui só saiu a raiz de 100 que deu 10, aliás, aqui em cima. Por isso que você confundiu na hora que você olhou aí. É aqui que é o contrário, é 10. Deixa eu botar a cor igual. Perdão. Ainda bem que você percebeu. Nossa colega da Libras. Aqui vai é 10 raiz de 2. Agora sim. Agora sim. Agora está certo. Agora está certo. A raiz eu tirei do 100. O 2 permaneceu na raiz. A raiz eu tirei do 64 e o 2 permaneceu na raiz. Ele queria o perímetro, professor. O perímetro fica fácil. Agora é só somar as medidas dos lados. Então, perímetro é igual, vai ficar o 10 mais o 10 raiz de 2 mais o 8 raiz de 2. O nosso perímetro aqui só pode somar esses dois que são semelhantes. Vai dar 10 mais 18 raiz de 2 para a representação do perímetro desse triângulo. Se fosse para a gente fazer o desenho do plano cartesiano e tentar realizar três teoremas de Pitágoras, eu acredito que não só o trabalho que vocês teriam seriam bem maior, como também a questão do desenho. Podia ser que vocês não colocassem os espaçamentos corretos e viessem a pegar valores incorretos para a aplicação do teorema de Pitágoras. Pegou a ideia aí? Deu certinho? Perdão ali, pela ausência ali assim do troquei. A ausência da atençãozinha ali, professor, era 2 vezes 100 seria 10 raiz de 2, 8 raiz de 2. Certinho? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Acho que dá para fazer mais uma. Depende do tamanho. Vamos ver aqui, professor. Ah, essa aqui dá, professor. Na hora, essa aqui a gente já faz é direto, professor. Ponto A, ponto B. É só a distância? Distância do ponto A para o ponto B, raiz. Já aprendeu? Do A para o B. Então, vai ser o X do B menos o X do A ao quadrado. Mais. Agora, vamos de Y. O Y do B menos o Y do A ao quadrado. Agora, só cuidado na hora de substituir esses pontos. Não vou mentir para você, não. Tem hora que a gente troca. A gente está vendo que ela é o X do B, mas acaba escrevendo o Y do B no lugar do X do B. Então, tenha atenção. O X do B, professor, é 2. O X do A é menos 2, professor. vou botar o cochete que eu vou precisar do jogo de sinal. Então, vai ser 2 menos o X do A que é menos 2 ao quadrado. Mais. O X do B e o X do A. Y do B é 9, professor. Menos o Y do A é 8. Também ao quadrado. Conta. distância do A para o B vai ser a raiz. Faz jogo de sinal. 2 mais 2 vai dar 4 ao quadrado. 9 menos 8 vai dar 1 ao quadrado. Distância do A para o B vai ser raiz de 16 mais 1. Distância do A para o B vai ser raiz de 17. tem raiz de 17? Não. Acabou, gente. É basicamente este o teu trabalho. Se porventura ele pedir uma aproximação pode ter certeza que você vai ter no meio das suas alternativas lá o valor que mais se aproxima dessa raiz de 17. Seria um valor entre a raiz de 16 e a raiz de 25. Vai dar 4, alguma coisa. Aproximadamente. Mas pode ficar tranquilo que para esse conteúdo você vai encontrar lá o raiz de 17 mesmo para a resposta do cálculo da distância entre esses pontos A e esses pontos B. Dúvidas com relação ao cálculo da distância entre dois pontos? Eu acredito que não. Aquela lá do perímetro ela só foi grande por quê? Porque nós fizemos três cálculos para a distância entre dois pontos para a mesma situação problema. Para quê? Para nós identificarmos os lados de um triângulo. Meus queridos, minhas queridas, eu espero que vocês tenham esclarecido das últimas dúvidas até porque na próxima semana eu acho que já é assunto novo. A gente se despede com aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, tchau, tchau. Amém.